Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Terraria 100% automático. E como vocês podem ver, eu não consegui recuperar meus itens. Na verdade é mentira, eu consegui recuperar tudo sim, ó, da nossa série. Muito obrigado a todos que compareceram lá. Acho que foi mais ou menos 4 horas de live pra gente conseguir recuperar os itens. Eu ainda joguei um pouquinho sozinho, fora da live, só pra conseguir esse nosso set aqui de cogumelo. Tive que criar os outros mapas e ficar procurando bioma de cogumelo. No fim das contas a gente conseguiu recuperar quase tudo. Tem uns itens novos aqui também, tipo esse bumerangue, que é só a junção daqueles três bumerangues que a gente tinha. E esse cajado aqui que invoca os pets. É só fazer com barra de Hellfire e só isso. Agora deixa eu falar das mudanças. Eu explorei um pouco a dungeon, aí eu consegui esse negócio que consegue usar pra fazer crafting de osso, se não me engano. E isso aqui que aumenta o número de pets. Além disso, procurando as ilhas voadoras, na nossa live mesmo eu encontrei essa asa. Ela é a única asa que pode ser encontrada antes do hard mode. E pode aparecer qualquer baú aleatório. Eu fiz também aqui em off, eu acrescentei algumas farmas de madeira aqui, ó, nesse bioma aqui do Hell. Eu tava dando uma explorada lá embaixo. Eu tava explorado até bastante até aqui, ó. Eu até cheguei aqui nessa parte aqui e lá tinha essas gramas aqui, eu consegui uma dessas folhas. Aí depois eu consegui, eu criei essa outra farm aqui. E eu já separei pra esse lado aqui, pra quando nós tivermos nosso bioma de Hallow, pra fazer as árvores de Hallow aqui. E agora já tá todas as árvores mesmo. Ah, eu esqueci de falar também, eu consegui o mapa do Quinzon lá. Um dos mapas que eu tava procurando nossos itens de volta, eu consegui essa semente aqui de Quinzon. Então eu já plantei aqui também árvores de Quinzon. Então realmente agora a gente tem todas as madeiras. Falta só a de Hallow, que é no hard mode. hard mode. E agora, dando continuidade à nossa série, hoje a gente vai fazer mais uma farm. Uma farm FK de parede de carne. Como a gente vai pro hard mode, então a gente vai aproveitar e fazer uma farm FK pra ficar matando ele infinitamente, sempre quando a gente quiser. E só tem só um pequeno problema. Pra gente conseguir fazer essa farm, a gente vai precisar de muita dessas traps aqui, armadilha com dados. A gente só tem 36. Eu não sei quantas coisas exatas vai precisar. Só que eu vou ter que fazer os cálculos aí. Antes da gente começar a fazer na, a construir nosso circuito lá de armadilha de dados, vamos começar a abrir o buraco que a gente vai ter que abrir lá na, no Hell. E a gente já vê mais ou menos. Se eu não me engano, a parede de carne são só 20 blocos que, que ele consegue se comprimir. Então a gente vai ter que fazer uma parede ali de 20 blocos e tacar a lava em todo o restante. Pra inibir o spawn dos mobs. A gente vai fazer só um pequeno lugar pra ficar spawnando os mobs. Nesse pequeno lugar a gente vai ter que teleportar todos esses mobs direto pra lava pra eles morrerem. E os mobs que a gente vai procurar encontrar são aqueles que ficam com o do do do. Aqui tem o do guide. Agora deixa eu só ver aonde que eu vou fazer essa farm aqui. Eu não queria fazer muito próximo. Talvez eu faça mais aqui pra esquerdo. Deixa eu dar uma olhada aqui e já volto. Pessoal, já decidi mais ou menos onde a gente vai fazer a nossa farm. Vou aproveitar que já tem esse espação todo feito aqui. É mais ou menos aqui pra quem tá vendo entre o nosso bioma inicial ali e o do deserto. Vai ser bem aqui. Então aqui a gente vai colocar já nossa placa de pedra. A gente vai preencher tudo isso aqui de placa de pedra até o final. Como eu vou fazer com esses dados do começo do jogo. Eu não sei mais ou menos quanto que a gente vai precisar pra matar o boss. Então eu vou fazer até o final ali. E depois eu vou trazendo pra esquerda. Vocês vão entender já já quando eu terminar de preencher aqui. Pessoal, é o seguinte. Eu terminei de abrir o espaço aqui. Eu tenho que fazer essa parte aqui do meio de 21 blocos. Acabou que eu tinha que tacar lava aqui em cima, mas eu matei tanto slime aqui que já enjarcou tudo de lava. Então não tem problema nenhum. Eu fiz aquele quadradão mesmo que eu mostrei pra vocês daqui até aqui. E eu abri mais um pouco esses espaços pra cá. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a nossa farm. Dois mobs aqui do Hel. Que aí ele vai vai spawnar o próprio demônio com o voodoo doll e ele já vai vir e dropar direto pra gente. Deixa eu só de bichinho parar de me perturbar aqui. Eu vou pegar uns teleporter. Botar essas trepas aqui de volta que a gente não vai usar. E a gente vai botando esse teleporter por aqui. Vou só diminuir um espacinho daqui agora. Pra ficar certinho com os teleporter. E agora eu vou ter que subir isso aqui até lá em cima. Então vamos subir aqui. Só agora que a gente abriu o espaço aqui eu vou tacar um balde de lava aqui em cima. Eu acho que um balde de lava vai ser o suficiente já pra fechar tudo, eu acho. Ó, foi o suficiente. Então aqui não vai spawnar mais mob. Coisa que a gente precisa, que eu deveria ter feito antes de de tacar lava em tudo aqui era abrir esse espacinho aqui em cima. pra ter certeza de que o mob só vai spawnar aqui. Mas já tá bom já. Vamos quebrar toda essa parede aqui rapidinho. Pronto pessoal, a gente abriu o nosso espaço aqui na nossa farm. Agora a gente vai ter que fazer o nosso sistema aqui de teleporte. O que a gente vai precisar usar? Vou ter que voltar aqui. A gente vai ter que pegar um daqueles daqueles bonecos de treino. Deixa eu pegar umas madeiras aqui. Se eu não me engano a gente faz eles com a madeira. E aí nessa parte aqui, ó. Pessoal, eu esqueci que antes a gente tinha que comprar um item aqui no merxante. Deixa eu ver, ele tá aqui, ó. Que é essa foice. Aí com a foice a gente tem que bater na grama pra conseguir esse feno. Aí com o feno a gente consegue fazer o item que a gente quer, ó. Deixa eu ver se já tá aqui. Aqui, ó. Boneco de treinamento. É isso que a gente quer fazer. Agora a gente vai voltar lá. Deixa eu ver se já tem tudo que eu preciso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu botei o restante aqui, não foi? Não, guardei no baú. Deixa eu pegar aqui o restante da placa de pressão que a gente vai precisar. Essas daqui, vermelha. Vou deixar só uma aqui. O restante eu vou deixar pra cá. E se eu não me engano é só isso mesmo. Vamos lá. Pessoal, se liga só. Dei um zoom aqui pra vocês poderem enxergar direito. Tem que fazer uma área mais ou menos desse tamanho. E tem que fazer esse circuito aqui, ó. Só tem dois teleportes e um target dummy ali. Ah, o que você faz? Você coloca essa placa de pressão vermelha aqui. Duas aqui. Deixa eu matar esse bicho aqui que vai chegar já já. Pronto. Coloca duas aqui. Aí você vai ligar essas duas. Eu faço sem querer botar um fio aqui. Calma aí. Você vai ligar essas duas aqui. Cada um em um teleporte. Esse aqui em um. Esse aqui no outro. Aí você vai vir, vai fechar essa parte. Pode fechar essa parte aqui. E colocar mais um. Mais um dessa parada virada pra cá. Olha o que que significa. No momento em que eu apertar o botão. Ele vai vir pra cá. Porém ele vai ficar bugado. Ele vai ficar nesse ronk infinito aqui. Dindo pra direita e pra esquerda aqui no meio. E vai ficar ativando isso aqui. Muitas vezes. Acho que são 60 vezes por segundo. Vai ficar ativando esses dois de cima. Agora a coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que repetir esse processo. Pros outros lados aqui. Então vamos lá. Vamos fazer pra cá agora. Um, dois, três, quatro. Mais ou menos. Colocar mais dois teleportes aqui. Colocar outro dummy aqui. E repetir a mesma coisa. Colocar um bloco aqui. Fechar aqui. E eu vou fazer tudo aqui igual. E quando eu terminar aqui. Eu já volto. Pessoal, é o seguinte. Terminei de fazer o nosso circuito aqui. Sempre que eu apertar esse botão aqui. Vou mostrar pra vocês. Sempre que eu apertar aqui. Ele vai ativar uma vez. Aí tecnicamente. Esse boneco de tele não tá aqui. Ele tá aqui. Só visualmente aqui. Mas todos eles estão desse lado. Eles estão pressionando essa placa de pressão. 60 vezes por segundo. Cada lugar desse aqui. E quando eu aperto de novo. Ele volta pro lugar aqui. E desativa. Então, show de bola. Esse aqui vai ser o nosso sistema de. Ronk. Pra ficar teleportando todos os móveis que tiverem ali. Agora a gente vai fechar aqui. E vai terminar de tirar. Toda essa parte aqui de baixo. Porque esse sistema aqui não vai ficar desse lado. Vai ficar do outro lado. Deixa eu tirar nosso zoom agora. Vou chegar pra direita aqui. Esse mob tão expandando bastante. Porque eu deixei uma plataforma ali na direita. Que é onde a gente vai fazer. Que é onde a gente vai esperar ali. Pra conseguir todos os nossos. Nossos voodoo dog. Eu acho que eu vou até. Eu vou até sair do Nether aqui. Do Hell. Pra resetar os mobs lá. Que é até melhor. Porque agora o que eu preciso. Eu preciso de mais um teleporter. Eu gastei todos os meus. Vou pegar mais um aqui. Vou pegar mais alguns. E deixa eu ver. E deixa eu ver. Além do interruptor. Vou pegar mais uns baldes de lava. Aproveitar que a gente já tem. Nossa farm infinita aqui de lava. Acho que eu vou pegar logo uns. 5, 6. Tá bom. Depois tem que botar essa farm pra rodar de novo. E agora vamos voltar lá pro Hell. Pessoal. Eu tô fazendo aqui mais ou menos o lugar. Onde a gente vai ficar. Aqui a gente vai ficar. Tecnicamente aqui. Vai spawnar. O boss aqui. E assim que spawnar. Ele vai. Aquele hunger. Que é o bichinho da frente. Vai irritar a gente. A gente vai encostar nessa pressuriple. A gente vai se teleportar lá pra direita. Que é onde vai ser. Que é onde a gente vai esperar pra ele morrer. Que ele vai percorrer esse caminho todo aqui. Então vamos continuar fazendo aqui. Vou pular acho que 5 blocos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E fechar tudo isso aqui. Aqui vai ter tudo. Um sistema de ROM aqui. Tudo pra direita. Acho que eu fiz até um a mais. Vou tirar um desse lado aqui. Acho que esse já tá bom já. Não há necessidade não. Vamos fazer uns testes aqui junto com vocês. Então se por acaso der errado. Tá. Eu também tô testando aqui. Bater 3 vezes o teleporter pra lá também. Ok. Então do mob que você for teleportar. Já vai jogar direto pra lá. Rapaziada. Voltei. Eu terminei aqui de fazer mais ou menos a nossa automação aqui. Qual que vai funcionar? Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Pra vocês verem direito. Eu coloquei um teleporte aqui e bati o ROM aqui pra direita. E essa alavanca aqui. Ela vai ligar lá nessa nossa farm. Tá vendo? Ela vai ativar e desativar esse sistema aqui com os damage que eu mostrei pra vocês. Esses damage vão ficar ativando essa pressuriplate que tá aqui. Que vai ficar ativando o teleporte até ele levar de volta pra lá. Ou seja, vai ficar sempre teleportando pra cá. Eu vou apertar uma vez aqui ó. Vai começar a teleportar os mobs direto pra cá. Não dá tempo de teleportar de volta. Pelo fato de tá um ronk aqui. Então ele teleporta, vai pra lá e fica travado aqui. Pode ver que aqui já não tem mais mob nenhum. Porque todos os mobs agora tão... Tão aqui nessa parte aqui. E agora a gente vai fazer um sisteminha pra poder matar eles. Tem mob que não morre pra... Pra lava. E como a gente ainda não tem... Aquela strap de... De lança pra poder matar eles. Então vai dificultar um pouco. Como é que eu tô fazendo esse sistema aqui? Eu tô usando... Eu vou usar o... Esse boulder aqui em cima. Vou botar um pouco de lava ali também. Se bem que eu acho que agora nem é necessário botar lava. É só eu matar esses slimes aqui. E já vai... Levar tudo. Eu vou quebrar só um desse bloco aqui. Aí eu vou... Chamar esse meu bicho aqui. Vou abrir que eu acho que eu tenho... Um timer aqui de 5 segundos. Botar esse timer de 5 segundos aqui. Esse timer de 5 segundos vai ligar nesse boulder. Ao mesmo tempo eu quero que... Venha daqui. Aqui. Tirar só esse vermelho aqui que não era pra ter posto. Pronto. Ao mesmo tempo eu quero que venha esse azul daqui. E ligue lá o nosso timer. Pra fazer de forma automática. Sem precisar ficar... Vindo aqui e ativar toda hora. Vamos fazer o teste. Apertar o botão aqui. Aí depois de 5 segundos vai cair o primeiro boulder. Já matou até alguns. Acho que eu fiz besteira aqui que eu esqueci de... Colocar um fio azul aqui, ó. Acho que foi o amarelo que eu tirei. Vermelho que eu tirei. Agora sim vai desligar tudo. Pronto. Vou só desativar ela aqui porque se acabar spawnando... Ué. Na verdade aconteceu alguma coisa aqui, ó. Ah, descobriu aqui, ó. Vou tirar aqui. Ele tá ligando esse cabo azul ali no... Nosso circuito. Vou tirar todos esses cabos daqui, então. Vou jogar ele um pouquinho pra esquerda, só. Mas aqui já resolve todos os nossos problemas. Pessoal, agora a gente vai ter que fazer aqui... A nossa parte das trepes. Vamos começar a fazer elas. Esse aqui vai dar mais um pouco de trabalho pela quantidade de trepes que a gente tem que ter. Pessoal, terminei de fazer nosso circuito aqui mais ou menos. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Esse aqui é o circuito pra fazer metralhadora de dardo. Pra quem não conhece... Eu sempre fiz desse jeito aqui. Não sei como vocês fazem. Tem outras maneiras de fazer, mas eu sempre faço dessa. Eu coloco aqui em cima... Vários temporizadores de um... De... Acho que um quarto de segundo aqui. Todos esses daqui de cima. E neles, cada um vai ligando na... Na trepe que tá com... Que tá ativado o atuador. Aqui tem uma fileira de trepe. Aqui uma fileira de trepe. E uma fileira de trepe. Tive que gastar mais ou menos 30 trepes em cada fileira. Pra ficar certinho. Eu tive que pegar trepes de outro mapa também. Caçar lá. Ficar um tempo caçando. A gente deu sorte que a nossa live a gente já conseguiu bastante trepe também. E... Deixa eu matar esse bicho aqui que eu vou explicar como é que funciona. Aí olha só. Aqui tem uma estátua de pássaro. Quando eu aperto esse botão bem aqui ó. Nesse lado aqui que eu botei bem no cantinho aqui. Ele ativa a estátua. O pássaro sobe. Ativa todas essas pressuripletes aqui. E cada pressuriplete ativa... Um temporizador desse aqui. Isso vai fazer com que fique sempre espaçado. O tempo das... Das trepes atirarem. Eu vou apertar aqui uma vez. E vocês vão entender como é que é. É só você ligar um fio diferente em cada um. E tá tudo certo. Vou ligar aqui pra vocês verem ó. Ativei. O pássaro vai. Vai ativando tudo ali pra cima. Vai embora depois. Ainda não tem como eu colocar uma lava ou algo do tipo aqui. E dessa forma vai ficar sempre direto jogando flecha. Às vezes tu pode ver que tem um espacinho assim. Que eu não queria gastar um dardo a mais. Eu acho que 30 de cada foi suficiente. Foi 90 no total aqui. Aí como funciona. Isso aqui eu vou ajeitar isso aqui ainda. Pra colocar o teleporte. Eu dei uma limpada nessa área. Só que eu tô pensando. Que eu vou ter que aterrar isso tudo aqui. Pro boss realmente passar só nessa partezinha do centro. Então eu vou ter que encher tudo isso aqui de cima. De terra. E vai dar um trabalho do caramba. Mas a gente... Eu vou conseguir. Relax. E... Essa aqui é a nossa parte da nossa farm aqui ó. Onde vai vir os nossos bichos. Se eu ativar ela aqui. Já vai funcionar a farm lá do outro lado. Vai ficar infinitamente. É. Teletransportando os mobs pra cá. Ó. Já tá começando a encher de bicho aqui ó. Morcego. É. Esse bichinho de lava. Aí o que eu fiz? Eu deixei um espaçamento aqui. Aqui em cima vai ser a parte onde bate as flechas. Caso venha aqueles demônios que ficam voando. Ele vai morrer eventualmente aqui. A slime também vai for morrer pro boulder. Então assim por enquanto é o suficiente. Enquanto a gente não tem a armadilha de lança. Então deixa desse jeito que tá bom. Desse lado aqui é a nossa farm que a gente já fez. Ela vai ficar funcionando sempre aqui. Com os bichinhos lá. A gente tem que ficar desse lado aqui pra poder spawnar lá. E é só ficar parado aqui que já vai spawnar sozinho. Aí eu coloquei aqui ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vou até dar um zoomzinho aqui. Eu coloquei um botão aqui. Que só é ativado por player. Quando o boss vir aqueles hangers que vão bater na gente. A gente vai dar knockback. Vai parar aqui. No momento que a gente encostar aqui. A gente vai ser teleportado pro outro teleporte. Que eu vou colocar lá na ponta. Desse lado aqui ó. Aí esse teleporte vai ser o teleporte só de esperar o boss chegar até ali. Que é o momento que ele vai morrer. Eu ainda não fiz os cálculos. Eu não sei se vai ser o suficiente de tempo pra ele morrer. Passando por aqui. Se não for. Talvez eu jogue... Essa parte toda aqui um pouco mais pra direita. De dardo aqui. Que não é tão trabalhoso. E o esquema é esse. Eu também vou colocar aqui um outro teleporte aqui. Que quando eu ativar essa alavanca. Ele vai ativar toda a farm. E vai levar a gente lá pra... Pra nossa farm ali de... Dos bichos do réu. Pra desativar a mesma coisa. Solto apertar aqui. O pássaro vai voltar desativando tudo. E vai embora também. Como não tem o bloco de bolha pra botar a lava aí. Então deixa ele embora. E é isso aí. Agora a única coisa que a gente tem que fazer. Que vai dar um trabalhão. Que vai ser... Aterrar tudo isso aqui que tiver em volta dessa área aqui do meio. Só a área do meio que não pode ser aterrada. Que é onde vai passar o boss. E é isso aí. Bora aterrar tudo aqui. E quando eu terminar de aterrar aí. Daqui a muitas horas. Eu volto e... A gente testa a farm pra ver se tá funcionando. Pessoal. Finalmente. Depois de... Mais ou menos 3 horas. Eu consegui aterrar tudo isso aqui. Até que não foi tão complicado. Fiquei tacando aquelas bombas de terra. Até que foi bem rapidinho aqui de encher tudo de terra. Então agora nessa área aqui. Não vai spawnar mais nenhum mob. Só que em cima ainda que tá spawnando. Eu vou ter que depois tirar um pouco dessas partes daqui. E aqui é onde vai ficar a parede de carne. Vai ficar os olhos dele e a boca aqui passando aqui. Enquanto ele toma a metralhadora de armadilha. Eu vou mostrar pra vocês como que tá funcionando. Tem um pequeno problema aqui. Que eu vou ter que modificar a parte do nosso... Do nosso spawn. Eu vou ativar aqui. O pássaro vai passar ali. 5 segundos depois ele vai ativar aqui. E vai teleportar a gente pra cá. Aí aqui eu coloquei um mecanismo pra eu mesmo ter que ativar. Pra iniciar o spawn da outra farm. Pra teleportar tudo pra cá. Eu achei melhor fazer desse jeito do que... Pra não ficar aquele barulho que eu le posto. Ah, esse barulho chato pra caramba. Tá, ele traz o bicho pra cá. Eventualmente vai vir um demônio com o Voodoo Doll. Vai cair aqui na lava e vai spawnar o boss. Aí qual é o problema? Eu dei muito mole aqui, cara. Olha isso aqui. Vou cancelar o spawn ali rapidinho. E vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que antigamente o parede de carne ele spawnava dependendo da direção que você jogava o Voodoo Doll. Se eu jogasse pra cá ele spawnava desse lado. Se eu jogasse pra lá ele spawnava desse lado. Eu acho que era assim antigamente. É o que eu me recordo. Só que parece que ele spawna agora dependendo da tua parte do teu spawn. Aqui foi o meu spawn. Então se eu jogar o Voodoo Doll qualquer lado. Pra direita dessa parte. Ele vai sempre vir da direita pra esquerda. E se eu jogar pra cá ele vai sempre vir da esquerda pra direita. E acabou de calhar que aqui. Essa parte aqui do centro aqui. É o meu spawn aqui. Então o Voodoo Doll vai sempre cair do lado direito. Então por isso o parede de carne vai spawnar da direita pra esquerda. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que modificar tudo isso aqui pra esquerda. Além disso eu vou ter que pegar todo esse spawn aqui também. E levar um pouco pra esquerda também. Que eu não vou poder deixar ele aqui. Porque senão não vai spawnar. Tem que ter entre 62 e 84 blocos se não me engano. Então vai ter que ser isso. Eu vou ter que levar tudo isso aqui do lado pra lá. Pra poder spawnar a parede de carne. Eu acho que eu vou dar uma distância maior. Vou dar uma distância maior. Vou pegar essa parte aqui e colocar aqui. E essa outra parte eu coloco aqui. Eu acho que vai ser o suficiente. Talvez eu aterre mais um pouquinho pra cá. Essas duas partes aqui. E a gente tem que sempre pensar na parte das traps. A trap depois que ela percorre uma certa quantidade. Ela acaba desespawnando. E se tiver muitos projetos no ar também. Ele acaba parando de spawnar mais. Então a gente também tem que ficar ligado nisso aqui. Agora eu vou começar a destruir isso tudo aqui. Parece que é difícil você aterrar tudo aqui. Mas não é não. É só você tomar aquela poção. De ficar imune a lava. Mergulhar na lava e sair atacando bomba e tudo. Bomba de terra. E é bem tranquilo. Então bora lá. Vou destruir isso tudo aqui. E levar tudo pra esquerda. Pessoal seguinte. Eu dei uma terminada lá. Na nossa farm. Eu aumentei um pouquinho a quantidade de dardos. Eu coloquei esse teleporte aqui. E quando a gente pisar aqui a gente vai pra primeira parte aqui. Que é a nossa... Que essa aqui vai ser a nossa farm normal dos bichos. Aí se eu ir aqui pra direita. Eu vou encostar nesse aqui. Eu já venho aqui pra nossa parte de dardo. Eu acrescentei essa fileira aqui de dardo. Que eu acho que vai ser o suficiente pra matar o boss. Não sei ainda. Aí eu aperto a alavanca aqui. Normal como sempre. Passarinho vai lá. Ativa tudo. Eu não coloquei tudo ali. Talvez se precisar de mais eu coloco mais. E a gente vai e ativa aqui. Aí ativa aqui. Já apareceu até algum cúmulo do dólar. Vamos fazer o teste aqui. Ele vai morrer. Vai cair na lava. Tem que estar sempre sem o escudo de obsidiana. Ó. Morreu. Caiu. E spawnou o boss. A parede de carne vai vir. Vai bater na gente. Vai dar um knockout. E a gente vai parar aqui atrás. Depois eu tenho que ajeitar isso aqui. Porque ele tá bugando e parando aqui em cima. Não era pra isso acontecer. Aí vamos lá. A gente vai ver. Vai esperar pra ver se o boss vai morrer antes de chegar aqui. Faltou bem pouco. O boss chegou com 2.400 de vida. 2.300. Então eu vou ter que colocar mais trap ali. Pra ver se a gente consegue matar ele. Então. Vou dar uma atualizada aí e já volto. Pessoal. Voltei. Terminei de colocar essa fileira de trap aqui. Agora eu vou usar meu teleporte que ativar tudo. Vamos voltar lá pra nossa área. E vamos esperar aqui pra ver se dá certo. Então vamos ativar nossa farm aqui de novo. E esperar chegar algum demônio com o vudodó. Aí pessoal. Finalmente chegou mais um com o vudodó. Morreu. Caiu na lava. Vamos esperar aqui pra ver como vai sair. Se agora a gente vai conseguir matar ele ou não. Vamos ver a vida dele aqui. 2.400. Se eu abrir o mapa. Será que ele vai continuar baixando? Continua. Então dá pra ver que ele tá vindo bem no meiozinho. Tá vendo? Essa parte aqui. A gente tudo de lava. Aumentei um pouquinho. E aterrei. Foi até rapidinho aterrei. Essa aqui eu soltaquei várias bombas de terra. Aí foi rapidinho. Vamos esperar aqui pra ver se a gente consegue matar ele. Tá com 7.400 de vida. Tá na metade do caminho. Não é que ele começa a acelerar depois. Acho que não vai dar não. Vai ter que botar mais um pouquinho de trap. Ele fica com 2.600 de vida, cara. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Se eu vou adicionar mais trap ou se eu vou aumentar um pouquinho o espaço. Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu dei uma pausa aqui na nossa farm só pra comprar esse item aqui que apareceu. O caixeiro viajante aqui no deserto, ó. A gente conseguiu comprar esse item. Agora a gente vai conseguir fazer o nosso pacote do arquiteto. Ele vai ajudar a gente mais na construção agora. Deixa eu só ver se já dá pra eu fazer a parte 2 dele. Acho que já até dá, ó. Preciso só da imã de tesouros e o formão antigo. Eu já tenho tudo isso aqui, ó. A metade F2 aqui, ó. Formão antigo e o imã de tesouros. E o banquinho que eu já tenho tudo. Ó, mão da criação. Aumenta a velocidade de mineração. Posicionamento da parede de bloco. Alcance, blá blá blá. Pinta, reveste automaticamente objetos posicionados. Um monte de coisa. Então eu seguro pra cima e vai mais rápido. Beleza. Vou trocar isso aqui e vou deixar... Acho que vou deixar aqui mesmo. Já como eu uso como o imã de objetos. Acho que ainda funciona também, né? Funciona. Vou voltar lá pra nossa farm. E ver se a gente tem a sorte agora de dropar o item lá. Rapaziada, a gente tá com uma falta de sorte aqui, hein? Já apareceu uns 20, 20 e poucos demônios aqui. E nada de nenhum tá com o Voodoo Doll. Todos aparecem aqui, morrem e vencem o Voodoo Doll. Meio complicada a situação. Tá acontecendo esse bug também que vocês viram agora. Do teleporte. Eu vou resolver ele daqui a pouco. Eu não sei se eu coloco outro teleporte em cima. Opa, apareceu um aqui, ó. Ele foi até pra fora. Não tem problema que eles são burros. Eles vão dar uma volta e vim aqui pra... Pra essa parte aqui e vão morrer, ó. E vai spawnar o boss. Vamos ver agora. Se a gente tem a sorte de matar o boss. Vou ficar parado aqui. Não vou mexer em nada. Já começou a tomar dano, boss. Vamos olhando aqui no mapa pra ver como é que ele tá. Entrou agora aqui na nossa área de verdade, né. Eu não quero matar ele sem ser automático. Então eu vou voltar pra cá. Vai ficar com 2.000 de vida. Pessoal, fiz algumas mudanças aqui na nossa farm. Olha só, vou mostrar pra vocês. Agora eu desci um pouco essa parte que a gente tava spawnando aqui pra baixo. Porque aí vai passar mais flecha por cima. Eu aumentei um pouco essa área aqui. Porque agora o boss vai spawnar exatamente aqui no meio. E vai começar a tomar dano tudo até lá. E eu troquei aquela parte que eu tinha feito aqui pra baixo. Eu coloquei aqui no meio. Só pra não poder pegar a nossa farm lá. Então agora a gente vai fazer o teste primeiro. Vamos ativar tudo aqui. Ao invés de eu esperar a farm funcionar aqui. Eu só vou ativar aqui. E vou tacar logo o voo do doll. Pra acelerar o processo. E vamos ver se a gente vai conseguir matar o boss. Por enquanto a gente não tem o tempo exato que ele morre. Era pra ter posto um cronômetro aqui pra calcular o tempo certo se ele ia morrer ou não. Mas esqueci de botar. Agora deixa pra lá. O boss já tá com a metade da vida. Ainda não chegou nem na metade da nossa área. Será que agora vai? A metade da vida. 3.000 de vida. Será que vai? 2.000. Faltou pouco de novo. Pô, exatamente 1.000 de vida. Faltou bem pouco. Vou ter que fazer mais uma modificação de novo. E vamos lá. Pessoal, movi todo esse camburão aqui de circuito um pouco pra direita. Eu não terminei de aterrar aqui em cima. E eu acho que eu nem vou aterrar agora. Vou só ativar aqui e ver se vai funcionar. Se não funcionar, a gente aterra. E vamos esperar. Eu vou tacar o Rudo Dó ali pra não ser mais rápido. Vou só ativar aqui a nossa farm e tacar o Rudo Dó. E bora ver como é que vai funcionar isso aqui. E agora foi um pouco burro, né? Que era pra eu ter esperado. As flechas já acertarem ele, chegarem lá. Mas vamos ver se vai. A gente estava com 1.000 de vida que tinha sobrado. Vamos ver quanto vai ficar agora. Ó, será que ele vai morrer? Ó! E morreu. Matamos o RFK, o boss. Agora sim a farm tá funcionando. E a gente entrou no hard mode. Tem que só pegar aqueles itens ali. Ele demorou um pouquinho pra morrer. Ele morreu bem aqui em cima porque antes eu não tinha ativado na hora certa. Eu não tinha jogado o Rudo Dó na hora certa. Então eu vou ter que só pegar aqueles itens aí. Vou dar meu jeito de pegar. Pessoal, peguei a bag aqui. Matamos o parede de carne RFK. Agora a gente vai ter que só contar o tempo lá. Vou ver aqui tudo que a gente ganhou. Equipe uma cabra que pode ser montada. Confira o meu slide. Coração do demônio aumenta o espaço. Agora a gente tem mais um slot pra acessório. E agora a gente já pode começar a quebrar os... Os Pilares Demoníacos. Vou guardar todos esses itens aqui por enquanto. Que a gente não terminou de fazer a nossa farm ainda. Agora eu vou voltar lá. Deixa eu pegar aqui de novo mais um... Rudo Dó. Deixa eu ver se o Guide já spawnou. Ainda não. Vamos lá pro... Hell de novo. Pessoal, o Guide já spawnou aqui de novo. Vou até deixar um pouquinho a farm ligada aqui que a gente vai conseguindo os itens, ó. Alma Torturada. Não sei nem que mobs são esses. Os mobs são novos. Que a gente tá vendo agora do... Que a gente tá no Hard Mode. Eu já vou jogar nosso Guide aqui. Pra fazer o teste. Agora eu não vou fazer nada. Assim que eu for teleportado eu vou ligar o cronômetro. Ninguém é o cronômetro. Esqueci de tirar o escudo de Obsidian. Vamos ver aqui quanto tempo que a gente vai matar ele. 50 segundos mais ou menos. Que a gente matou. Então eu vou precisar de 10 timer. De 5 segundos aqui. Pra a gente fazer tudo isso automático. Vou colocar... 15 timer que eu acho melhor. Que vai ser mais ou menos o tempo suficiente que a gente vai precisar. Pessoal, terminei de fazer o circuito aqui. É bem simplesinho. Você... Sempre que eu matar o boss ali. Eu pisar nessa pressura de plate aqui. Que eu for teleportado pra cá. Ele vai contar 50 segundos aqui, ó. Pra quem tá vendo. É só botar o X pra direita assim. Alternando. E nesse final ligar ele a um... A uma trap. Que ela vai ativar esse sistema aqui e vai voltar. Igual esse negócio aqui. Viu? Ele desativou tudo. Então foi bem simples. Agora a gente tem... O que que a gente vai ter que fazer? Vocês podem ver que tá spawnando essas paredes aqui. A gente não quer que eu spawne essa parede. Como que a gente faz pra não spawnar? A gente pode botar bolha. Que a gente consegue só dar steampunk. A gente não matou nenhum boss ainda. Então não vai ter como... Nenhum mecânico. Não vai ter como pegar. E a gente pode botar fio. E com atuador aqui também. Que essa parede não vai ser criada. Então é isso mesmo que a gente vai fazer. Então bora lá. Pessoal, finalizamos nossa farm. Demorou muito, muito tempo. Pra vocês terem noção. Eu tinha dois packs de 9.999 terras. E acabaram os dois. Eu tô com uns 3 terras no bairro só. De tanto ter que aterrar que lutou. Tô com 1 terra no bairro só. Então se vocês gostaram aí. Deixa o like, cara. E vamos lá. Vamos mostrar pra vocês como que ficou. Aqui a gente já entra aqui na parte onde é a nossa mob trap. Que já ativa aqui. Que vem todos os mobs do hell. Eles caem pra cá. E já morrem automaticamente. Agora a gente entra nesse portal aqui. A gente já é teleportado pra cá. E começa a contar o nosso timer aqui. Esse timer aqui. Ele conta até 55 segundos. O boss tá morrendo mais ou menos em 50. 51. Aí enquanto tá rodando esse timer. A gente só fica aguardando aqui. Assim que o timer acabar de contar. Eu vou dar uma agilizada aqui no vídeo. Ó, vamos lá. O timer já tá no final. Aí nesse último de 5 segundos. Ele vai teleportar a gente pra cá. E no final de 5 segundos. Ele vai devolver a gente pra lá. Pra nossa mob trap. E vai cancelar o circuito. E aqui a gente vai ficar só esperando os mobs virem. Pessoal, eu modifiquei algumas coisas aqui na nossa farm. Vou ativar ela aqui agora. Ela ativa esse timer aqui. E esse timer faz ficar ativando e desativando esse ronk aqui. E eu esqueci de mostrar pra vocês esse circuito aqui. Eu tinha dado uma modificada também. Pra ligar no teleporte aqui. Ligar na nossa outra mob farm lá. Na mob trap. E é isso aqui. Só vocês copiarem que dá tudo certo. Agora eu vou deixar ele ficar aqui por um tempo. E vamos ver se vai dar tudo certo. Pessoal. Como vocês puderam ver. A farm já tá funcionando 100%. Antes de finalizar o vídeo. A única coisa que eu vou fazer. É dar uma olhada. Onde que o nosso bioma. Ficou bem pro lado da nossa base. Acabou espalhando pra cá. Pior que espalhou legal pra cá. É apesar desse problema aí de corrupção. Deixa pra outro dia a gente resolve. Tá louco. O bicho veio me seguindo até aqui embaixo. E pessoal. Vou estar encerrando o episódio por aqui. Se vocês gostaram aí. Deixa o like. Se inscrevam no canal. Esse vídeo aqui deu muito trabalho. Tive que ficar testando várias e várias vezes. Até a farm dar certo. Eu cortei muitas vezes aí. As vezes que eu tive que destruir a farm. E construir de novo em outro lugar. E é isso aí galera. Se vocês gostaram aí. Se inscrevam. Toda sexta-feira tem vídeo novo. E falou. E falou.